Um pobre bebê deixado em uma floresta é comido pelas formigas e é incrível o que acontece no final, confira! Mas antes de continuar, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos todos os dias! Durante uma vigia de uma fábrica na Rússia, o vigia Denis Saranzev escuta algo que chama sua atenção, um choro de um bebê que parece vir da floresta. Denis segue o som até a borda de um fosso e fica chocado com o que encontra. Ele vê um braço pequeno saindo de um monte de folhas. Ele afasta as folhas e encontra um saco plástico fechado, onde ele encontra um bebê, uma menina, coberta de insetos e suja, mas ainda viva. Denis contatou a polícia imediatamente, que levaram o bebê ao hospital. As formigas já tinham entrado em seu ouvido e olhos, mas ela sobreviveu por um milagre. No hospital, a equipe decide chamar a pequena de Cristina e a menina começa a se recuperar rapidamente, para surpresa dos médicos. Os seus ouvidos e olhos foram os mais afetados, mas após tratamentos adequados, voltaram ao normal. Com alguma pesquisa, as autoridades encontraram a mãe biológica de Cristina, Olécia Lukianova, uma mulher de 22 anos que foi detida de imediato. Ela nem tentou encontrar desculpas, simplesmente não queria cuidar da sua filha. O pai de Cristina é rapidamente identificado. Andrei fica abalado ao saber o que aconteceu. Como o resto do país, ele ouviu falar de Cristina, mas estava longe de suspeitar que ela era sua filha. Após alguns meses de relacionamento, Olécia engravidou. A Andrei disse que queria criar a criança com ela, mas ela recusou e disse que iria interromper a gestação. Depois da separação, Andrei conheceu Tatiana, que é agora sua esposa. Não sendo suspeito, Andrei pode visitar a sua filha no hospital e foi feito um teste de DNA para confirmar a paternidade. E em breve, ele poderá levá-la para casa. Olécia, por outro lado, foi condenada a apenas dois anos de prisão. Esta pena foi contestada no país, porque as pessoas ficaram chocadas com o fato dela não ser penalizada devidamente. Se achou que essa pena foi injusta, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo!